Jornal da Manhã. Acorda Pascual, você já levantou. Alô meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, estás na esperança de teres um bom dia, bom dia. Sim, estamos todos aqui no aguardo de ter um bom dia. E falar nisso, vou até tocar a musiquinha daquele bom dia, que aquele bom dia remixado ficou muito legalzinho, né? É, não ficou legalzinho? O meu Deus do céu, gente, ficou muito legalzinho, bonitinho. Bom dia, bebê, bom dia, bebê. Bom dia, meu bebê. Bom dia, mãe, bom dia, pai. Bom dia. Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. É, e tem o Bença Pai e Bença Mãe, né? É, Bença Pai Antes de dormir Todo... Por que isso? Por que você parou? É... Antes de dormir, todo mundo Os fios faziam aquela filinha Né? Faziam a fila daquela escadinha assim Bença Pai, Bença Mãe, dorme com Deus Aí Deus bençoe Dorme com Deus também, meu filho Aí passou na catraca Vai pro de trás Aí veio o outro atrás Bença Pai, Bença Mãe, dorme com Deus Deus bençoe, meu filho Dorme com Deus Aí veio o terceiro Bença Pai, Bença Mãe, dorme com Deus Deus bençoe, meu filho É porque é os dois que respondem O pai e a mãe Deus bençoe, meu filho Nossa Senhora Aparecida Que proteja você, viu? Aí... Ah, por que que a senhora falou de Nossa Senhora Aparecida? Pra ele, não falou pra nós Não, ela tá aqui Tá, tá, tá Não precisa de ciúme, não Porque ela tá vigiando todo mundo Tá olhando todo mundo Ah, não sei Nossa Senhora pediu só pra ela É... Ciúmes de... Ciúmes de criança, meu filho Você faz uma coisa pra um Tem que fazer pra todos Se não fizer Aí dá uma merda danada Ainda mais se tiver gêmeos No meio da parada Se tiver gêmeos Então aí que ferrou Não, imagino Imagino o cara que teve É... Foi quíntuplos, né? Quíntuplos Caramba Imagina Cinco gêmeos Dizem que quando um começa a fazer uma coisa Os outros tudo repete É... Quem bebe grapete também repete Dizem que os outros tudo repete Os troços tudo É... Se um chora Daqui a pouco os outros começam a chorar Se um vai... Nossa Senhora, imagina É... Um dá um cagão Os outros tudo dão um cagão junto Meu Deus do céu Não é brinquedo não Não é brinquedo não É... Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não, não era isso não Hoje É... Dia vinte e quatro de abril Abril Dia Internacional Do jovem Trabalhador Que... Tá ficando Um pouco mais raro Esses troços, né? É... É também Facilitaram muita coisa, né? É... Ah, não pode não Porque senão é exploração 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 Bom, vamos discutir essas coisas Não dá certo É... O que é exploração Você sabe, né? Dá pra ver pelas atitudes O que não é Não é, né? É... Dia Internacional Do jovem Trabalhador Que agora O jovem Trabalhador Hoje Tá o quê? É... Tá começando ali Pelos trinta Trinta e dois Depende 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 De se ele saiu bem Da faculdade Ou se não, né? Tá aí Ele tornar-se A um jovem Trabalhador É... Ali pelos trinta Trinta e dois E tal Médico não Médico vai demorar Um pouquinho mais Né? Tem mais residência médica Pra fazer E tal Demora um pouco mais É... Contra a turma Que vendia coxinha Com dez anos de idade Doze anos Picolé Sacolé Né? É... Com dez Doze anos E tal E... E ainda continuava Estudando E ainda continuava estudando, né? É... A turma continuava estudando E tal Indo pra escola Todo dia Cansava mais Mas não matava, não Era mais... Podia ser mais cansativo Mas matar Não matava Ficava todo mundo Tá todo mundo vivo aí Ou então viveu bastante Pra poder contar a história É... É... Dia nacional Da família Na escola Ó... Tá vendo? Tô falando É... Até a família É tua escola E... Dia do boi Ah... 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 É... Dia do boi É... Dia do boi É... O... O... Será que Isso é uma referência Assim... É... Sutil Alguma coisa Alguma situação Algum significado Algum sinônimo Hã? É... Porque é o dia do boi O dia do boi Aqui em Pedro Leopoldo Tem um... Tem... Tem... Tem o boi Ali da... Da... Da autoelétrica Ali de... É... Da autoelétrica Aqui perto da rádio É a mesma rua da rádio aqui É... O boi Né boi? O boi careca Boi careca O boi É... Ele chama todo mundo de boi Todo mundo chama ele de boi E fica por isso mesmo Fica por esse tamanho Cadê esse tamanho? É... Deixa eu ver aqui se tem algum Aniversariante Faboso Deixa eu ver Ah... E o José Ribamar Ferreira de Araújo É... O José Ribamar Escreveu um livro É... Best seller Pra caramba Eu ia falar best seller Pra caramba Pra... Mas não... Eu parei Deu tempo Deu tempo De frear antes É... Escreveu um livro Um dos maiores best sellers Já existentes Na... Nas prateleiras De livros E estantes É... Literárias Do país E do mundo É... O seu José Ribamar Ferreira de Araújo Maranhense É... Bigodudo É... Tudo... Tudo no Maranhão Tem o nome da família dele Tudo... 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 Não... Quando eu falo tudo É tudo mesmo É tudo mesmo É... O José Ribamar José Ribamar Ah... Meu filho É... Ele escreveu Um livro É... Fantástico Maravilhoso De um conteúdo Inigualável Inexplicável Ah... Gente... Calma... Vou falar o nome do livro Chama Marimbondos de Fogo Marimbondos de Fogo Ah... Não... Vocês também são muito implicantes Eu vou contar uma verdade pra vocês Eu vou... Ou... Ou... Ou audiência implicante Que é desse programa Meu Deus do céu Cara... O troço foi o maior Best-seller Ah... Um dos livros mais vendidos Em toda a história literária Do Maranhão Do Maranhão Eu não falei... Eu não falei... Eu não falei que era Da... 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 Da história literária Do... Do Brasil Ou do mundo Ah... Do Maranhão É... E tá bom pra caramba Pois é... É o José Sarney José Ribamar Fazendo aniversário Ele continua fazendo aniversário ainda O homem tá lá É... Tanto você olha de preto Ele tá lá Foi presidente do Brasil Trigésimo... Trigésimo primeiro No lugar do... 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 Do Neves lá Do Tancredo Neves É... Tem algum acontecimento Que interesse para hoje Morreu o historiador Ah... O Sérgio Buarque de Holanda É... Isso foi importante Para a nossa cultura É... Sociólogo E historiador A guerra de Troia Conforme a tradição Os gregos entraram na cidade Utilizando o cavalo de Troia Em 24 de abril No dia de hoje É... Hoje que o... O cavalinho entrou É... Aí você fala assim Hoje é o dia do cavalinho É o dia do cavalinho É o dia do cavalinho Vamos lá O cavalinho Segunda-feira Vamos pegar O White Horse É... Hein? 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 White Horse O cavalinho E... É... O cavalo de Troia Dentro do cavalo Tá cheio de... De pião lá dentro A esquadra de Pedro Albares Cabral Ancorou na Baía de Porto Seguro No ano de 1500 No dia 24 De abril 22 de abril O cara olhou lá da frente E falou assim Olha lá Eu tô vendo um monte O cara falou Um monte de quê? Ah, não sei Tem que cheirar lá primeiro Mas é um monte Mas é... Vamos ver o que que é Aí na hora que eles chegaram lá E viram o monte que é Eles faziam Põe o nome de Pascoal Nesse creio É um monte de Pascoal É... É... Falta de consideração Tá doido É... A publicação do primeiro jornal periódico Em 1704 Boston News Settler Ah... Julgaram o Boston no ventilador Dia 24 de abril E o telescópio espacial Hubble Foi lançado em 1990 Muito bem O Hubble é... É... O Hubble é o Hubble Agora eu queria saber Eu estou à procura De alguém que consiga Me explicar O seguinte fato Tem um telescópio aí Que tá tirando foto Do universo É... Isso... Não vou falar o nome não Deixa... Deixa eu ver Tem um telescópio aí É... Não é... Não é o Hubble não O Hubble já tá... Já tá voando aí Já tem um tempo já É... 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 O espelho dele Parece uma colmeia O espelho dele de foto Parece uma coisa de colmeia É... Esse... Esse telescópico É... Estão dizendo Que ele tirou A foto da galáxia É... A... Três... Milhões Como é que é? Três milhões É milhões ou bilhões? Três milhões É três bilhões e seiscentos Treze Né? Treze, né? Treze bilhões E... Quase Seiscentos milhões De anos Atrás Aliás Quando teria começado Né? O... Perto do Big Ben O Big Ben Teria sido a treze bilhões E vírgula sete Digamos assim Treze bilhões e setecentos milhões de anos É... Vírgula sete Vírgula o... Não sei como é que esse pessoal consegue uma informação tão distante assim Não Mas... Né? É... Ciência é ciência É... Agora o que me invocou foi o... O fato desse... Desse telescópio agora Né? Tirar a foto lá Praticamente do começo do universo Mas gente... É... É... O troço tá... Treze bilhões... De ter... De... De anos passados Né? Quantos milhões de anos-luz? Quantos anos-luz? É... Ou quantos anos, né? O... O... O telescópio deveria... É... Demorar pra alcançar Essa... Né? Essa distância em termos de... De... Da luminosidade da época, né? Porque você vai pegar a luminosidade de lá Quando ela foi lançada, né? Então tem gente falando da... 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 Que dessa época, né? Do... Do telescópio É... Pegou lá o... É... O James, não sei das quantas aí É... Tá... Tá pegando o início da... Da... Da galáxia Da Via Láctea, inclusive E outras galáxias Também... Deu tempo... O James Webb Eles começaram a colocar esse... Esse... Esse satélite, né? Há pouco tempo aí no... Na atmosfera Fora da atmosfera aí da Terra Já deu tempo de pegar um troço Há 13 bilhões de anos atrás? Pegar a imagem de lá? É... Eu realmente... Fiquei... Estou, assim... Assustado Pensei... Como é que é? 13 bilhões? Porque... Pra você... É... Fotografar um negócio, ó Determinado tempo de anos luz, né? É... Pois é... O... Aqui, ó... Hoje... Dia... 24... É... Dia... É o dia do boi Então, em homenagem ao boi Da... 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 Daqui de... De... Pedro Leopoldo É... Aqui da... Da rua da rádio aqui, da... Da... Da autoelétrica ali Em homenagem ao boi Vamos tocar uma música do Tino Gomes pra ele aqui, ó Aumenta no Pascual Pascual Programa do Pascual Pascual É... Essa... Essa música aí me lembra que Logo no começo daquele Período em que todo mundo ficou É... Menos nós, né? Que aqui nós tá aqui todo santo dia Nós tá aqui todo santo dia É... Quando começou Todo mundo achando Né? Que talvez Quem sabe Esta situação Se revertesse Como estava previsto Né? Com poucos... Um mês Dois meses Sei lá É... Aí a situação não se reverteu Né? E aí a coisa continuou É... Hein? É... É... Na época todo mundo tocou essa música, né? Virou uma festa Em rádio De televisão e tal Todo mundo com o dia em que a terra parou O dia em que a terra parou Aí quando viu que a terra não voltava mais Eu falei assim Gente, vai voltar mais não? Vai voltar não? Dois anos empurrado essa brincadeira É... Brincadeira no... No sentido figurativo Bom dia Zé Maria Canarinho Que beleza Segunda-feira Bora trabalhar Ah lá Ele não vai não Mas ele tá Mandando todo mundo E tá... Tá braiá Eu tô... Tá braiando O Paulo também De Pedro Leopoldo Bom dia O Adriano Adriano Lá de... De Goiás Goiânia Porque as bandas É... As bandas Das... Drupas sertanejas Bom dia Pascoal Vamos pra última semana de abril É... Pascoal Hoje você amanheceu muito esotérico Sobrenatural Não, não é não Não é sobrenatural não James Webb tá aí Os caras tão indo A... Treze milhão de anos atrás aí Como? 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 Tirando foto do universo Quando... É... Supostamente teria acontecido O Big Bang É... É... Pra eu falar que O... O... O Big Bang Foi o começo desse Do nosso... Do nosso universo E dos outros paralelos aí também Dos outros existentes O Mauro de Lagoa Santa Bom dia Uma semana abençoada Pra todo mundo Vamos à luta E vamos à luta Tem a do... A música do Gonzaguinha Vamos à luta Não tem? Tem Gonzaguinha Vamos à luta Vamos tocar o Vamos à luta E vamos à luta Bom dia também Para o Ângelo De Santa Luzia Que já está Também aí Junto Com nós Acordado O Eder Lopes Eu hein A polícia chegou Botou o careca pra fora E ela botava o careca pra dentro Acho que eu cheguei no horário errado Não Você chegou na hora Que tava botando pra dentro Pode ficar tranquilo No programa errado também Não, não, não É o Tino Gomes Tá certo O Tino Gomes é uma referência Nesse programa Faz tempo É... Tem até o... Tem até o protesto dele Tem o protesto do Tino Gomes Você quer ver? Deixa eu mostrar pra você aqui O protesto É... Agora você vê como é que... Como é que são as coisas, né? O... Ele faz o protesto Ele faz uma música dessa É... E faz um protesto Contra o programa Aqui ó Escuta só pra você ver Eu estou falando aqui agora O meu protesto O protesto Eu estou protestando Contra essas coisas libidinosas Que você anda falando Nesse programa Seu sujeito Eu... Eu... Eu tô até meio nervoso Eu tô nervoso Chega eu tô tomando remédio Porque eu tô com ódio de você É... Você tem que botar Essas porqueiras no ar, rapaz É... Você tem que botar um Tempa Caba Marcha Igual eu, rapaz Você tem que tomar Essa buquê O quê? É uma semente sucupira Entendeu? Misturando com um caldo de ratobá E um caldo de mocotó Rapaz E vê se não para de botar Essas porqueiras no ar Ah... E... E... Ele fazendo protesto Você viu a música dele E ele fazendo protesto É... É... Semente sucupira É bom com Biotônico Fontoura Pra abrir o apetite O cara comia A terra inteira Com... Com... Biotônico Fontoura Ouro misturado com Semente sucupira É... A Vera Benigno Mandando um bom dia Pra galera toda E o Wagner também Boa segunda-feira Pra galera Vamos lá, Wagner Vai... Hoje não tem feirinha, né, meu filho? Vai trabalhar Altair De Tijuca O Eduardo De Bom Jardim Bom dia, Pascoal É... É mais fácil Desvendar os vídeos Do universo Do que as imagens É... Do começo do ano Um dia aí No começo do ano É... Mas apareceu Você viu que apareceu É... É... Deixa eu ver aqui Bom... Ô... Paulo Lúcio Bom dia, Paulo Lúcio Fala comigo Bom dia Bom dia Bom dia, Pascoal Bom dia Só na paz Na paz Seja aí uma boa semana Pra todos aí Valeu, Pascoal Ah, você tá mais velho, né? Você ficou mais velho Pascoal Ah... E lembra o pessoal E lembra o pessoal E que a partir de hoje Os ônibus em Belo Horizonte Que eram Quatro e cinquenta Passagens Que era Quatro e cinquenta Passagens Passou pra seis mil réis Agora a partir de hoje Seis reais É, seis mil réis A partir de... A partir de ontem Na verdade, né? É... A partir de ontem Passou para seis mil réis A turma hoje Que passar na catraca Hoje Já desconta No... No... No bilhetinho Lá na... É... Já desconta Naquele... Naquele cartãozinho Né? O Dinho O cartãozinho Que você encosta ele lá Você encosta ele na... No coisa lá E ele... Toma seis mil réis Encostou ele Toma seis mil réis Aí vai Agora Cada vez que passar É seis mil réis Que tá passando Diz Que isso aí Até a... A Câmara É... Resolver Chegar num acordo Lá Se vai É... Pagar os quinhentos Contos das empresas É... Os quinhentos Meio bilhão De real É... Pro preço da passagem Continuar em quatro e cinquenta Pois é Aí... É... Tira da prefeitura Como se... Né? A prefeitura tivesse Um pé de dinheiro lá, né? Não é É... O resto da galera Toda Vai tá ajudando Né? A pagar a passagem É... Bom, mas deixa aqui É... Não é assunto pra nós também não Nosso dia... Nosso negócio É... É... O... Deixa eu ver quem Renan Almeida Bom dia Renan Almeida Bom dia Pascoal Em relação ao James Webb Ele é um telescópio espacial Muito potente Ele não precisa se deslocar Para longe Para capturar imagens De objetos A bilhões de anos-luz De distância Na verdade O James Webb Tem uma lente Muito sensível Que consegue ver Coisas muito distantes Usando a luz Que chega até hoje E... Como a luz se move Incrivelmente rápido Ele não precisa viajar Até lá Para vê-las O telescópio Funciona Capturando a luz E radiação Que chega do espaço E registra como Ela... É... E registra ela Como uma imagem Essa luz Pode levar Bilhões de anos Para chegar até nós Mas o telescópio É capaz De capturá-la E transformá-la Em uma imagem Que podemos ver Aqui na Terra O que é interessante No James Webb É que ele detecta A luz Em outras frequências Além da que Os nossos olhos Conseguem ver Como infravermelho Isso significa Que ele pode ver Coisas que não São visíveis A olho nu Como nuvens De poeira cósmica Planetas distantes E até mesmo Galáxias muito antigas Embora O telescópio É... Os telescópios Ainda não possam Detectar imagens Do momento exato Do Big Bang Eles podem detectar O que chamamos De radiação cósmica De fundo É... Que foi deixada Para trás Pelo tal Big Bang É... Uma... Essa relação cósmica De fundo É como um eco Do Big Bang Uma espécie De fóssil Do universo primitivo James Webb É capaz De detectar Essa radiação cósmica De fundo Porque ele é capaz De detectar A radiação Infravermelha De baixa energia Espero que tenha conseguido Esclarecer Essa doideira Toda abração Para você Meu amigo Te cuida Eu estou tentando Me cuidar Principalmente Com o do James Webb Porque... Porque... É... Embora toda Toda essa teoria Né... É... Esteja... Né... É... Correta É... Em... Em relação Né... A... A nossa ciência atual Né... O que nós temos Como conhecimento É... Treze bilhões E seiscentos Ele não chegou a tanto Ele chegou A treze... A treze ponto Quatro, né... É... Se capturar É... A radiação cósmica De treze bilhões De anos atrás É uma coisa Um tanto Quanto Mais ou menos Né... Temos que concordar Que... É... Você... É... Como é que... Como é que eu diria Nós conseguimos Então fazer uma viagem No tempo Né... E tornou-se possível A viagem no tempo Que nós estamos olhando Há treze bilhões De anos atrás Né... O Hubble Não chegava tanto Né... Chegava só Mais ou menos Aqui dentro Da nossa... Da nossa galáxia Dentro da Via Láctea Um pouquinho Pra fora E tal Mas... Treze bilhões É... Meio muito É... Até uma... É... Até o... Mensurar Isso já é um negócio Complicado Né... É... A mensuração Dessa... Dessa... Desse tanto De... De tempo Passado Né... Desse... Desse excesso De tempo passado Já é um negócio Complicado Entendeu? Então assim... É... A gente tá aí Vamos... Vamos... Vamos tentando entender Vamos tentando entender Dentro do possível É... O que que acontece Mas... É... O... 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 Como é que fala? A... É... É... Tem razão É uma doideira Nós estamos vivendo Numa ficção científica É... A gente pode tá vivendo Dentro de um... De uma... Como é que fala? Dentro de uma bolha, né? É... Porque... É... É muito tempo É muito tempo Pra ser... Né... Pra ser algo Tão visível Assim... Ele subiu Porque se ele tivesse subido É... E... Dez... Vinte... Trinta... Cinquenta... Sei lá... Duzentos anos depois Ele capturasse Imagens de Alguns milhões De anos passados Talvez É um negócio muito doido É um negócio assim É... Dentro da explicação oficial Pode até ter sentido Mas... Que é complicado É... Que é complicado É... Programa do Pascual Do Pascual Cinco horas e trinta e oito minutos O intervalo comercial É... Saiu até atrasado aqui Por causa do James Webb O James Webb Também O James Webb Vai em treze bilhão de anos pra trás Ele atrasou o nosso... Intervalo comercial É um negócio meio... Muito doido Muito doido Muito doido Muito doido Deixa eu ver aqui É... Ah, o Gru mandou aqui O... O... Como é que tá A... A... A tabela Do campeonato Brasileiro Fluminense Atlético do Paraná Pois é Fluminense ganhou de dois a zero E ficou com a segunda vitória No Brasileirão Oh... Muito bem O São Paulo Venceu o América de Minas Gerais Na estreia de Dorival E reage no Brasileiro Uai... O que é que... O que é que o Brasileiro tem com isso? Uai... Pera aí, uai... O problema era entre seis dois São Paulo e América O São Paulo ganha do América E reage no Brasileiro O que é que é isso? Paga o Brasileiro pra lá, uai... Tem... Tem... Tem os Brasileiros Que tosse pra outro time Não tosse nem pra um Nem pra outro Então, pra que que você vai reagir Com os Brasileiros? Uai... É... Em noite de novo técnico Tricolor vê Rafael salvar com grandes defesas Mas é eficiente e busca vitória em Morumbi cheio Esse pessoal vai cada resumo O lead da notícia é muito bom Em noite de técnico novo Tricolor vê Rafael salvar com grandes defesas Mas é eficiente e busca vitória em Morumbi cheio Em Morumbi cheio Morumbi cheio O Cruzeiro bateu o Grêmio Venceu a primeira No... No retorno à Série A Olha só, hein Cruzeiro já ganhou Tá vendo? É... O... O fenômeno falou Calma, gente Calma aí Cês tão muito nervoso Quem... Quem é que tá pondo esse nervo assim no seis? O que é isso? Quem é que tá pondo esse nervo? É... Complicado o negócio É... O Maurício Brilha E o Inter vence o Flamengo de virada no Beira Rio Dois a um pro Inter Dois a um... Quanto que foi o do Cruzeiro? Cruzeiro um a zero no Grêmio Ah tá E o Inter É... Virou em cima do Flamengo Oh... É... Como é que é? Olha... Olha... Olha o lead Quer dizer... Olha não Orva o lead da notícia Olha aqui É... Tá aqui, né? Maurício Brilha O Inter vence o Flamengo de virada no Beira Rio Aí o lead da notícia Meia sai do banco de reservas e marca dois gols do Colorado Não fica parecendo que é um pé de meia só É... Parece que um pé de meia saiu do banco de reserva Foi lá e fez os dois gols do Colorado De novo É... E depois de ter ido lá e fez dois gols Deve ter... Meia deve ter ficado com o Chulé, né? Porque corre naquele campo e tal É... Meia sai do banco Do banco de reserva Meia sai do banco de reserva E marca dois gols do Colorado Ah... Não é... Interessante? É interessante Eu achei interessante Eu gostei do lead É bem... Tá bem resumido É... Ó o Vasco ganhou de dois Ah não Empatou com o Palmeiras É... Nesse caso ganhou, né? Ganhou de dois a dois Com o Palmeiras Porque se empatou já tá bom pra caramba O Vasco sai na frente Palmeiras reage Busca empate No Brasileirão E aí? Achou? O time carioca chegou a abrir dois O time carioca chega a abrir dois a zero no Maracanã Mas viu a reação ao Viverde em jogo animado à tarde no Rio de Janeiro É... É... Bom... Bom, Lídio Gostei É... Deixa eu ver aqui Santos e Atlético Mineiro Ih... Zero a zero Com direito a Gato Preto Santos e Atlético Mineiro Empatam na Vila Belmiro Peixe e Galo Seguem sem vencer no campeonato E protagonizam o primeiro zero a zero do Brasileirão E onde é que tá o Gato Preto dessa porra desse troço? Com direito a Gato Preto? Cadê o Gato Preto? Falou em peixe e galo Agora o gato não apareceu aqui não Tô vendo o gato não Não tem gato nessa parada não É esquisito esse troço Deixa eu ver aqui É... Ela tá o Fluminense, Fortaleza e Palmeiras e Vasco Os quatro primeiros É... E lá na Rabeta Ih... Caramba Na Rabeta os quatro últimos É... América, Curitiba, Bahia, Santos E o Atlético tá beirando lá Atlético e Minas Gerais com um ponto Nossa gente O pessoal também fazendo isso no começo do campeonato Com um ponto tá em décimo sexto Caramba Hein? Pois é É... Tem a rodada dois Bahia e Botafogo Hoje Às oito horas da noite Pois então Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos de recado Depois dessa É... Para, 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 para O... Cristiano Araújo Bom dia, Pascoal É... Daqui a pouco O Maia se manifesta em prol do Fluminense Eu acho que não O Maia abandonou a gente Tá só para aqueles lados de lá agora Ele quase não tem mais aparecido por cá Ele tá mais para aquele lado de lá É... Não tem... É... Dado as caras por aqui não É... Sumiu O Maia sumiu Ele tá dando curso É... Diz que ele passou a dar o curso Agora de mergulho Mergulho não É de... É de... De... De prancha lá Do cara ficar em pé em cima da prancha Inquilibrando É... Surfista É... Verão que agora ele tá... Tá dando curso Tá dando curso É... Passou a dar o curso O meu amigo de Carlinhos Dá o curso O meu amigo de trabalho Dá o curso É... É... Bom dia, Pascoal Fernando Ganso Tudo bem? Nada por resto A vida está sorrindo De domingo a domingo Uma semana abençoada Pra vocês ouvintes Se precisar da bolha Pega a do Michael Jackson Um abraço, Fernando Que bolha Michael Jackson Bolha Não entende Explique-se Programa do Pascoal Acorda aí Uma foda Aqui, ó A respeito das passagens do busão Do dezoitão Do... Do porco A montar no porco Do dezoitão A respeito das passagens É... O Cláudio de Itaúna Falou que lá em Itaúna É cinco reais a mais de um ano E só pra andar uns... Alguns quarteirões só Em... Belo Horizonte Por seis Tá barato Se eu fosse o senhor Não entra... Se eu fosse o senhor Não ia lá na Praça Sete E falava isso Alto Em bom som, não É... Melhor você Ficar quieto aqui Do programa Porque aqui nós esconde A sua identidade Agora se você for lá na Praça Sete Falar um troço desse Você vai arrumar Uma confusão Vai arrumar Uma confusão Não é bom Não é bom não Que... Que mais que você tem a dizer Em sua defesa Réu Mas qual Cadê o Cabuloso Não sei O Cabuloso O Cabuloso O Cruzeiro ganhou Ah Mas O Grêmio tava jogando Sem goleiro E com cinco reservas Por isso Não é assim Ganhou Não Ah é? Falou? Ah é? O Grêmio tava jogando com Sem goleiro Ué, pode? Pode, pode É, às vezes não tem Isso acontece muito Em pelada no interior É, fazer uma pelada Vamos fazer aquela peladinha Sem goleiro Vamos Então Cada três gols A gente vira Quem fizer três gols primeiro Vira Vira o O sentido Do campo É, e deixa sem goleiro Porque Não, goleiro é desperdício Goleiro é desperdício Eu sei Eu sei que goleiro é desperdício Porque Sempre que eu jogava Alguma vez Que eu jogava futebol Eles me punham de goleiro Ou seja E nada Era a mesma coisa Então Puro desperdício Puro desperdício Ah É Vamos escolher aqui O pessoal escolhia Todo mundo, né? Esse aqui Aquele ali O outro escolhia O outro escolhia Eu sempre ficava por último Pra qualquer um dos lados Que fosse Eu sempre ficava por último É Aí O Miltinho Aí Você Você vai ser goleiro Vai ser goleiro Não adianta nada Vou ficar lá Vou até ficar lá Porque Você tem que ficar lá Mas Vai adiantar Porcaria É O Adriano T2 Falou que o O Corinthians Tomou do Goiás Tomou do fumo goiano De 3 a 1 O Corinthians Ele já sentou no fumo goiano É Aquele rolo de fumo Ele sentou em cima E aí 3 a 1 Pois é O Paulo De Bom dia Pascual Aqui ó Esses telescópios Filmam as manchas Coloridas E Eles Põem uma Teoria Grande Em cima Do que Do que Que pode ser E tá Você não tá Você não tá Sem razão Não Viu Paulo É Pode Você pode até Tá errado Mas É Sem razão Você não tá Não É Eu tô nem aí Pra isso Eu quero apagar Minhas contas Escutar o Pascoal Conversar Enfiado E vamos E vida que segue Tá certo Tá certo É O Zé Maria Canarim Falou que o O presidente da Câmara Lá É Falou que não vai liberar Essa grana não Que não vai liberar Essa grana não Que eles já liberaram Uma vez A prefeitura Não fez nada Com dinheiro E que eles não estão Afim de liberar Essa Essa bufunfa Toda não É Não estão Afim de liberar Essa bufunfa Que então Nesse caso Principalmente nesse caso Quinhentão É muito dinheiro Vamos ver No que que vai acabar Esse troço Vamos ver É Não Aliás No que que vai acabar A gente sempre sabe Né É O que vai acabar É que O povo é que paga Sempre É É Mesmo que Dá os quinhentos Os quinhentão É de imposto Que nós pagamos Então No final das contas A única coisa que faz É distribuir Né Ter mais gente Ajudando A pagar o subsídio Né Gente que nem Não utiliza Transporte coletivo Pagando por ele Para os outros Que utilizam Transporte coletivo É Não que não seja Justo Mas Não é assim Que a coisa funciona Né É O que A coisa funciona É Da 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 forma que É As empresas Pagam uma parte Né Descontam a parte Do salário E Por aí vai Não vamos entrar Em detalhes Não Não vamos entrar Em detalhes Deixa quieto É Quem mais Ah Dani Olha só Quem está Aqui Gente A Renata Perico Muito Bem Renatinha Ótima semana Para todos Dani Rezende De Esmeraldas A partir Desta semana No grupo Nós teremos Todas as noites Vídeos Para adultos E quais são Esses vídeos Para adultos Deixa eu ver aqui Vamos escutar Vídeos Para adultos Ah Não vai ler Não Esperemos Vídeos Para adultos Então É Eu vou Deixa eu ver Se eu consigo ler Aqui o Porque está Piniquiquinha As letras aqui Espera aí Vídeos Para adultos Ah É Como Como Tussir Sem Fazer Xixi É Vídeo No programa de hoje Teremos Como Tussir Sem Fazer Xixi Não é fácil Não É É uma É uma tarefa Árdua Como Exercitar Os Juei É Também É uma tarefa Isso é vídeo Para adulto Mesmo Mais do que adulto Como lembrar O motivo De ter ido A cozinha Ih caramba Eu preciso fazer Esse curso Umas três ou quatro Vez É Eu tenho que assistir Esse capítulo Desse Né Desse vídeo Para adulto Umas três ou quatro vezes Não É um tal De chegar na cozinha Ou ia para um lado Ou ia para o outro Ou ia para a geladeira Ou ia para o fogão Até para o chão Eu olho Vai Vai que né Caiu uma bolacha Olha Olha Gente O que eu vim fazer aqui No Ai 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 Esse aí Eu vou ter que assistir Vou ter que assistir Esse capítulo Várias vezes Deixa eu ver o que mais aqui É Como pegar Chave no chão Sem Dar tonteira Sem dar vertigem Sem rodar o mundo inteiro Em roda do C Três metros É A grande vantagem De determinadas idades Né É Que a gente não precisa mais beber Para ficar tonto É só levantar rápido Que você está Zonzinho Zonzinho da Silva É só levantar Levantou rápido Pronto Já era Programa do Pascoal Aqui ó Dos filmes Para adulto Aqui tem um Que tem O da cozinha Tem justificativa Tem justificativa Eu não sei se acontece Com vocês Mas comigo acontece muito Você chegar lá na cozinha E aí você Olha para um lado Olha para o outro Procura Quer dizer Acontece muito Também é sacanagem Não é assim não Acontece né Você olha para um lado Olha para o outro Eu estava aqui pensando Durante o intervalo Por que que a gente faz isso Vamos conjecturar Já que o programa hoje Está conjecturando Para caramba Vamos conjecturar Por que que a gente Chega na cozinha Para Olha para um lado Olha para o outro Olha para cá Olha para lá Toma um copo d'água E pronto Acabou É porque É melhor você ir para a cozinha Porque na cozinha Você vai achar alguma coisa Certo? É ué Porque se você vai Você vai por exemplo Para a sala A sala não tem Não tem nada Você não tem uma geladeira Para você abrir E achar de repente Um trem para beber Um trem para comer Um trem qualquer Não tem É Não tem um armário Para você achar Um pacote de bolacha Né Achar um pacotinho De bolacha Um pão de forma Né Um saco de pão É Você achar um saco de pão Já na cozinha Você tem a chance De encontrar um saco de pão Né É Na cozinha Você tem a chance De encontrar de repente Uma banana Na fruteira É É Então você vai para onde Vai para a cozinha Na cozinha você tem mais chance Se você for para a área de serviço Você vai achar roupa para lavar Alguém está afim de lavar roupa Uma hora dessa por exemplo Não está Não está Então o melhor é ir para a cozinha mesmo Você vai para a cozinha Para lá E olha para um lado Olha para outro Olha para cá Olha para lá e tal É Qualquer coisa você Pega uma banana Segura a banana É É No mínimo No mínimo No mínimo Você tem diversão No mínimo Você tem uma diversão Na cozinha Você já entrou na cozinha Né Assim O que eu vim fazer aqui Ah não vim fazer nada não Aí você abre a geladeira A parte de baixo A parte de cima A parte de lado A parte de tudo Tudo Vai no armário Abre os armários Tudo Olha tudo Para todo lado Olha os copos Olha as coisas Que a mulher guarda Olha os três Aí você dá uma rodada Na cozinha assim Vê um monte de coisa Nossa rapaz Nem sabia que eu tinha Estão de trem Sinceramente É Também sua mulher Comprou sem você saber Né Você só pagou Você só pagou Então é melhor Pelo menos na cozinha Alguma coisa você acha Para fazer Agora tem outros lugares Na casa Que você não vai achar Não Às vezes você não está Com vontade Mesmo Você pode sentar Para fazer algo Que não Não está com vontade Não adianta E lá também Você não vai Não vai achar nada Para fazer no banheiro Não É O Marcelo Martins Bom dia Marcelo Tudo beleza aí Bom dia Pascoal Ótima semana Para todos Aqui O fato do gato preto No jogo do galo Foi porque Um gato preto Invadiu o campo E precisou Do jogo ser Interrompido Temporariamente Ah Então Então agora Está Explicado Agora Está explicado É Porque um gato preto Invadiu o campo Por isso que o cara Colocou Na Na No coisa Aqui na resenha Dele aqui Ó É Quer ver Cadê o galo Deixa eu ver A notícia do galo É do galo Com direito Com direito A gato preto É Porque Isso pode levar Uma outra interpretação Né Com direito A gato preto Pode ser Que também Que o pessoal Ia fazer churrasquinho Depois do O jogo Hã Faz Fazer o que Tem gente que faz Tem gente que faz Com gato É Não interessa a cor do gato Não Mas que faz Faz É Deixa eu ver O que foi que o Grua Mandou Que a partir dessa semana Ah tá Ele mandou Mais Mais grande Aqui pra eu poder assistir Pra eu poder ler É O O Grêmio Jogou Sem goleiro E o Cruzeiro Só conseguiu Fazer Um gol É Segundo o Grua É por isso Que o Cabuloso Não apareceu É mais humilhante Do que ter perdido O time joga Sem goleiro Você ainda não consegue Fazer nenhum gol É mais humilhante Do que perder É preferível ter perdido Por uma cena É preferível Não passar uma vergonha Dessa Não passar uma vergonha Dessa É Renata Renatinha Como é que tá Renata Perico Ela tá aqui Tá aqui Achei Bom dia Renata Tudo bem Bom dia Bom dia Tô de férias Duas semanas De novo De novo Vou escutar vocês Bom assim Nos dias que eu não estiver Na rua Batendo perna Eu vou levar meu menino Pra bater perna Com certeza Mas não gente Topei demais Na conta Um beijo É Essa Holanda É um Um lugarzinho Bão de viver Porque o que essa mulher Tem de férias Eu vou contar a verdade Pra gente Só esse ano Ela já foi Já viajou Pra Portugal Já viajou Pros Estados Unidos É Viajou Foi pra Grécia Pra Suíça Pro Saara Vem pro Brasil Ela já foi Pra todo lugar Tudo Eu tô de férias Tô de férias Ô Renata Eu tô começando A me convencer A viver Nesse país frio É Muitas férias É Muitas férias Que esse povo tem Benzodeus Como diz o outro Benzodão Benzodeus Ô Gustavo Correia Fogão Ele mandou aqui Ô Fogão Empata Na Sul-Americana Fogão Empata Na Sul-Americana As manchetes As manchetes As manchetens As manchetens Meu Deus do céu Deixa eu ver No outro aqui O que que nós temos É O Zé Maria É Se o Né E se fosse um gato branco O jogo Ia parar O galo não ganhou Porque não julgou Porque julgou Sem juiz O galo não ganhou Porque julgou Sem juiz A Renata Tá de férias Ou de licença médica Não deve tá de férias Esse povo na Holanda Tem férias demais Deus me livre Caramba É Vai porque O galo O galo perdeu E o galo O galo perdeu O galo perdeu O galo perdeu Deixa eu ver Quanto é que foi aqui O O jogo do galo É o último É Santos e Atleta Ah não Não perdeu não Empatou Zé Maria Inventando história Não Zé Maria Empatou Zero a zero Com o Santos É o galo E o peixe E aí Ah Então tá explicado Por que que o gato Apareceu no campo O gato preto O gato Tinha um peixe Tinha um peixe lá Ele foi atrás do peixe Ele foi atrás do peixe Ah O O O Adriano Me manda o número Do grupo Eu vou fazer Todos os cursos É sério? Pede o administrador Pra me incluir É Não Não é sério Não Nem eu vou fazer mais Nem eu vou fazer Seis e onze agora Seis e onze Eu não vou mentir Pra vocês não Hoje eu manci Assino um desejo De ser pertencente A classe média Sabe aquelas pessoas Bem sucedidas na vida Que tem dois bujão de gás Quando um acaba Não precisa nem esfriar o arroz É só encaixar o outro Usar a camisa Daquela que tem Um calango verde Escrito Lascou Comprar uma biscreta Daquela que o dinheiro Da biscreta Dá pra comprar 2D20 E arrumar A namorada Que usa aquele negócio Cicatricura E contorno dos olhos Eu descobri Que não é dos olhos Aquilo ali É outro lugar Enrugado na pessoa Que passa Mas na transzão Não pode falar E fala cicatricura E contorno dos olhos O Luciano Trindade Que mandou essa aí É O cara tem dois bujão De gás Se acaba um Não dá tempo Nem de esfriar o arroz Já encaixa o outro O problema O problema É quando o camarada Também É Tem dois bujão De gás Né Aí na hora que um Acaba Vai lá No outro Tá vazio Por quê? Tá no final do mês O dinheiro tá curto Não deu pra comprar o outro E durante o mês Todo fim de semana Ele tá tomando cerveja Tomando cerveja Tomando cerveja Não Semana que vem Eu compro o bujão Semana que vem Eu compro o bujão Alguém tem aquele meme Do como é que é Tem falado Mas tem escrito também Dos ricos Invejoso Dos pobres É Que o rico Fica com inveja dos pobres Os pobres Usam a bicicleta Pra poder Ir trabalhar E tal Aí os ricos Vai lá Cisma de comprar Bicicleta Aí compram as bicicletas Eles entram no mercado A bicicleta passa de É Quatrocentos contos Seiscentos contos A Monark É Barra circular Tá A Monark Barra circular Passa de Quatrocentos Seiscentos contos É Daqui a pouco As bicicletas Tá tudo Custando trinta mil Cinquenta mil Oitenta mil Por quê? Porque os ricos Cismaram de fazer De andar E tem uns outros Negócios Como é que é A história É Se alguém tiver Manda Manda pra nós Aqui que é Os ricos Invejoso Arruma Arruma aí pra nós Que essa é boa também Essa é boa também O Evandro de BH Bom dia Ótima segunda-feira Bom dia pra você também Felipe do Império Bom dia Pascoal Ouvinte Semana abençoada Pra todos Eu acordei cheio De disposição De sair da cama Só tá faltando Coragem Isso é o que Chamam de Frio Ô Felipe Felipe O dia que a gente Sortar aquela vinheta Aqui Como é que é Um lugar gelado Aí vai ser É Um lugar gelado Um Deixa eu ver aqui Se ela tá aqui É Um lugar gelado Essa aqui ó O dia que você Amanhecer Estiver ouvindo o programa Eu soltar essa vinheta Aqui ó Aí você pode perder Pode perder a vontade De sair da cama Porque aí tá frio Tá frio Mas por enquanto Felipe Nós estamos ainda Quase que no verão É É quase um verão O que você tá O que você tá Achando que é Fazendo frio Ah Veio do Rio de Janeiro Quantos graus Que tá aqui hoje Deve tá Dezoito graus Deve Tem uns quinze Entre quinze e dezoito Você vai ver Na hora que chegar Em seis Aí Igual lá o Paulo Fraga Enfrenta lá no Rio Grande do Sul Aí você vai ver Por enquanto Não Tá tranquilo Tá sossegado Tá sossegado Tá quentinho até É O Quem Ah o Silvio de Betim O Pascoal Aqui ó Ontem eu fui na cozinha Revirei tudo Encontrei nada Antes de voltar pra sala Minha esposa dá a ordem Aproveita que você tá aí E lavas vazia Aí ferrou Não Aí ferrou Aí ferrou Aí Aí virou sacanagem Aí virou sacanagem Aproveita que você tá aí E lavas vazia Não Não é Não é um bom passeio Na cozinha não Ó O Cabuloso Você já foi Solicitado aqui hoje E o Cabuloso apareceu Vamos ver se eu vou ter que Adiantar a voz dele Em um e meio Vamos ver O O O O Estamos juntos aí Direto do Barraco Aqui Ele Ele não tá querendo acordar Não é só A A mulher não Ele tá com medo de acordar As baratas Tá com medo de acordar Os rap Pra falar baixinho Desse jeito É Pra falar baixinho Desse jeito O Cabuloso Você tá sussurrando Por quê Estúdio do Barraco Estúdio B Banheiro Pascoal Faz uma pergunta Faz uma pergunta aí Ninguém Ninguém Cd Cd Compartimento de música Cd Chama cd Você sabe Como é que é? Porque Você lembra Grafita Cacete Tinha um lado A E um lado B Então Eles seguiram a lógica A B A C D C C Isso aí Pascoal É isso aí Obrigado Galão da massa Não saiu 0 a 0 Cabuloso Ganhou 1 a 0 Mequinha tomou 3 Então tá tudo normal Em Minas Gerais Tchau Obrigado Bista Ou ele Gastou demais Esforçou demais Pra fazer Uns negócios Lá no No estúdio B É Tá meio Exaurido Coitado Tá meio Exaurido O que que o cd Chama cd Porque a fita Cassete Tinha lado A e B Aí eles vieram Com cd Bom E eu Estou Estou tendo Frouxos De riso Estou tendo Frouxos De riso Com você É Te contar a verdade Cristiano Araújo Do Gávea 2 Hoje é dia Do boi O boi E a vaca Foram ao restaurante Aí eu pergunto Quem pagou a conta Os dois Porque eles fizeram A vaquinha Antes de Indo pro O motel É Sobre os ricos Andando de bicicleta Foi por causa Dos aumentos Das passagens De ônibus E de gasolina Não Não Esse papagaio Quem compra Uma bicicleta De 50 mil 80 mil A bicicleta A bicicleta De alumínio Com não sei o que Com não sei das quantas Com a liga leve De não sei das quantas Liga de carbono Liga pra vizinha Liga pra sogra A bicicleta tem tudo Quanto é liga É Até liga pra sogra Ela tem Aí Custa 80 contas A bicicleta Aí Coitado E mais pobre Pra comprar um trem desse O Renato De Mário Campos Também conhecido Como Forrest Gump Homem que tem História pra tudo Fala aí Renato Tô numa dúvida aqui Ah não é a esposa Eu sou casada Mas É Vamos ver se o pessoal De casa vai concordar Comigo Quando Na época do frio O outro Solta um pune Embaixo da coberta Você fica lá Esperando passar Ou você sai fora Da coberta E o bobo Ainda ri do lado Da Quando você Quando você é casada Tá debaixo da minha Separa Separa as cobertas Minha filha E aqui Aqui entre nós Não vamos No espalha não Mas pela Só pela foto Do perfil É Você vê que O Renato Deve sortar Uns torpedos É Ele deve Deve sortar Uns torpedos Fedorento Que eu vou contar Uma verdade pra dizer É É Aquele trem Purinho Aqui né Enxofre É Enxofre Puro Que um cara Desse deve sortar Pelo amor Dos meus Filhinhos Pelo amor Dos meus Filhinhos Vamos no Entrevado Aqui Senão não vamos Atrasar de novo É Nós estamos Atrasados Pelo amor Dos meus Filhinhos Peraí 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 Gente Gente Aqui ó Nós precisamos Respeitar O sofrimento Alheio É Olha só Essa experiência De vida Que a A esposa Do Renato Está contando Pra gente Aqui Deixa eu ver Como é que é Como é que é mesmo O nome dela É Vamos ver aqui Ela contando Pra gente É A experiência De vida Que ela tem passado Que ela já passou Com esse Renato Escuta aí Eu perdi o nome dela Aqui O Pascoal Quando a gente era Bem recém casado Assim Ele comprou Aquela albumina Que corresponde Uma colherzinha Corresponde a 23 Se eu não me engano Claros de ovos Ah é Então imagina a situação Com batata doce ainda Albumina Se esmou de manhã E comecei a estrair O Pascoal Imagina eu Que sofrimento Podia separar a coberta Que não resolvia muito não É Nesse caso aí É Ele Consegue infectar Um quarteirão Então não ia adiantar Não Não ia adiantar Agora É Me fala uma coisa Já saiu das paredes O cheiro Porque Costuma impregnar A parede também Ficar com a parede Completamente impregnada E aí Nunca mais na vida O trem sai Nunca mais É Aí você pode fazer O que quiser Pode passar Pode passar vinagre Pode passar cloro Pode passar água sanitária Pode passar o diabo Que for Que o troço Não sai não Já desempregnou o cheiro Das paredes Caramba Albumina Meu Deus do céu Uma cuiede Albumina É Pra acabar É Pra acabar Deixa eu ver aqui O Ed Ó o Ed do Retro Game Cê tá sumido Meu filho Cê levou Uma desaparecida O Pascoal Isso que a menina Falou aí De compartilhar Se é família Tem que compartilhar Ó Aí tá vendo Ele falou que se for família Tem que aturar Tem que aturar Vai ter que aguentar O Cristiano Araú Hein É Tem nada Racha fora Vai embora Tem Você não tem Não tem nem Nem um barraco No fundo É Se não tiver um barraco No fundo Tem aqueles banheiros Que Fora de casa Da fossa É melhor dormir No banheiro Da fossa Do que Com um sujeito Desse Cê tá doido Cura Escreve Ah minha filha Cê tem sofrido Cê tem Sofrido Cê tem Sofrido Vamos É Vamos e venhamos Eu vou fazer Aniversário Dia 25 de abril E o meu aniversário É sempre amanhã Ah Tê vai fazer Aniversário Dia 25 de abril Isaac Fio do Do Cristiano É Então O seu aniversário Já é amanhã Você já tá querendo Comemorar amanhã também Né Já quer Já quer ganhar De uma vez Também Né É Muito bem Ele já tá querendo Ganhar Pra amanhã Logo de uma vez Tá certo Tá certo O Mário Lécio Bom dia Mário Lécio Tudo bem com você Nada por resto A vida está sorrindo Bom dia Bom dia Excelente Segunda-feira Excelente Segunda-feira Todos os nossos amigos Estão ligados aí No Pascoalito Seja aquela semana Só de vitórias De muito trabalho Também de muita vitória Em nome de Jesus Pra todos nós Essa é uma semana Abençoada e produtiva Vem a ser Pra todos nós Né Vamos acelerar Mais uma semana Porque na outra segunda Já tem mais um feriado Pra descansar Né Pra começar a ver Essa é uma semana Pascoalito Toca aí o Aless Pra mim Forever Um grande Uma grande saudade Do passado Pra gente Começar a semana bem Aless Tamo junto Misturado Forever E que vamos Tô com mais um dia Bom dia Tamo junto Laerte Macedo De Pará de Minas Tá bom Aless Bom dia Pascoal Bom dia Aqui quem falou Laerte Macedo De Pará de Minas Você tá bom Eu tava ouvindo você Cantando ontem A música Melô do Alex Eita É chique demais Né Pascoal Só quero dançar Só quero dançar Bom também Só mais um pouquinho Lá no Virarinho O Wagner Corrê Meu Deus do céu É muita força Que o Cabuloso Que o Cabuloso tá fazendo Pra ele tá falando Daquele jeito Realmente Realmente Aqui entre nós É O Fiuza também Falando do Cabuloso Aqui ó Bom dia Pascoal Quando a gente acha Quando a gente acha Que vai começar A piada do Cabuloso Aí já acabou É É igual dor de barriga Na hora que você acha Que tá começando Trem Já Já se esvaziou tudo É meu filho Né filho Não é fácil não Vou te contar É Não a gente tem Nós tem sofrido Mas não tá ruim não 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 Nós sofre Mas nós Nós ri também Então tá bom É A gente sofre Mas nós Nós diverte Nós sofre Mas nós diverte Aqui ó O Luciano Trindade Mandou pra nós Aqui ó O rico invejoso Aqui ó Como é que é a história O pobre só tinha Bicicleta pra andar Aí o rico Inventa De comprar bicicleta Bicicleta cara Pra andar Hoje uma bicicleta É cinco mil Dez mil Quinze mil O pobre não usa Mais bicicleta O pobre vai andar De cavalo O rico inventa De cavagar Com cavalo Hoje um cavalo É cinquenta Sessenta Oitenta mil E o pobre? Aí o pobre Já não andou mais de cavalo O pobre pega Só tem carro velho O rico inventa De colecionar carro velho Hoje um furo Só é oitenta mil Um furo Oitenta mil Aí o pobre Tinha uma chacrinha Pra final de semana Plotar uma bovinha Um arroz Uma coisa O rico inventa De comprar chaca Hoje o pobre Pra comprar chaca E faca é duzento mil O rico entrava Com a vida do pobre E a chilela E a chilela E a chilela O pobre só usar Havaiana Com o emprego Metido no cabrecho Aí o rico Começava a usar Havaiana Havaiana hoje é sem conta O pior que é verdade Até as Havaiana Até as Havaiana Que antes era Era mais barata Aí o cismou Pronto Aí virou Boutique da Havaiana Tem as Havaianas De oitenta mil Rés De cem mil Rés É um negócio de doido Muito boa essa Essa eu dei risada demais Isso é Como é que fala? Uma percepção de realidade Que é coisa rara Quem percebeu isso Realmente É de É realmente Tem uma percepção Bom dia 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 Noventa e três FM Rádio Show Bom dia Bom dia Ótima semana Semana abençoada Para nós todos Amém Vamos que vamos Ô Cristiano Araújo É sobre o caso das cobertas Aí eu sou casado E no meu apartamento Existe janela Agora no ônibus Somos todos amigos Quando um sorta um Todo mundo cheira Ainda mais quando o preço É seis reais É Ainda mais quando é Como é que fala? É Ainda mais quando é Ar-condicionado Porque o ar-condicionado Mantém tudo ali dentro Só vai passando Dando uma filtrada E volta Bom dia Bom dia Para o Beto Dakar Bom dia Beto Dakar Em Varginha Minas Gerais Nossa Isso aí é Intimidade É mais ou menos assim Que o seu O seu marido faz O O O Renato faz É Eu esqueci o nome dela aqui Ô gente Ô Renato Manda o nome da sua mulher aí Ó que isso Ô Renato Manda o nome da sua mulher aí Foi sem querer Uai Pascoal Colocaram o microfone aqui No nosso quarto Que é mais ou menos Isso aí mesmo Ela tá falando Ela tá falando Ela tá falando do outro Aqui O Torão Bom dia É O Pum Fica bravo É debaixo do chuveiro Ele reage com a água Isso é ciência Ah você tá brincando Ele reage com a água? Reage como O O O Chibiu Vai lá Tá Bater Vai nadar Imagina dentro da piscina Então Imagina dentro De uma piscina Então Cadê o Foi o Foi o Luciano Que mandou Não Cadê gente O Cristiano O Anderson Creito Ah é Foi o Anderson Creito Que mandou Aqui ó Esse aqui é o Igual Do Renato Aqui Bicho Isso Isso é um trombone De vara Cara Isso não é um Não é não Isso é um trombone De vara Pelo amor de Deus O barulho Do trombone O Eder Lopes Aqui ó É Não adianta separar A coberta Não Vai adiantar Não É mais um Não Deixa quieto Deixa quieto É Manda A do rico Invejoso Aí Pura verdade É pura verdade Isso é pura verdade Fim da égua Até as havaianas Que nós usávamos Se esmaram De fazer moda De rico Pronto Aí acabou Aí comprou Uma havaiana Hoje você vê 80 mirréis Havaiana Lá penduradinha No coisa Solta pum Como é que é? É a Alexa Que tá fazendo isso? Peraí Peraí Deixa eu colocar no começo Solta pum Solta pum O que é isso? O que é isso? A Alexa não Faz isso não O que é isso? Meu Deus do céu Eu tenho a Alexa O pior que é O Paulo Lúcio Ele mesmo ri Das bobagens Ele mesmo ri Das bobagens dele O Silvio O de Betim A esposa do Renato É a Fabiana Ah é a Fabiana Porque eu pedi O Renato Pra falar O nome dela Cadê Cadê o áudio aqui? É... Não Passou É a Fabiana O Altair Fala Altair Diga O Pascoal Se o trem Funciona com água Então eu vou Levar uma garrafa De água Pra vim Pra debaixo da coberta É que eu Vai xinhar Vai sobrar Deixa ela comigo Cadê eu tô ouvindo Na manhã não dá palpite Beijo E aí em casa eu tomo A vingança Isso aí é algum tipo de vingança Meu filho Isso é algum tipo de vingança É... Vai levar uma garrafa d'água Pra jogar debaixo da coberta Só pra vingar da mulher Ai 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 O... O Elton de Vespasiano Bom dia Pascoal E o... Aquele pum acompanhante Você solta ele Ele sai andando E sai andando O cheiro vai junto O pior é isso não O pior é que o... Aí junta aqueles mosquitinhos Atrás Sabe Você vai andando E aí tem aquele mosquitinho Que vai atrás de cheiro Aí ele... Ainda faz uma rodinha Atrás assim Mas enquanto você tá andando Aí ele andando atrás Aí ó Ô Renato Meu Deus E essa semana que não acaba né Atropelei o cachorro Ah demônio Atropelei o cachorro Sai Sai tio Sai tio Peraí gente Deixou eu rir primeiro Daqui a pouco eu volto O Felipe Santos O que o Felipe Santos mandou? No mínimo Mandou algum Efeito de Sonoro Acústico Ou acústico Ou quicústico Se não vejamos Não meu filho, isso aí não é pum não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Isso aí é um banho Isso é um descarrego Isso aí não é não Isso aí a pessoa pode Já ir lá tomar aquele Remédio pra parar o intestino Aqui ó Um copo d'água com limão É bom também É, prende, segura também Isso aí não é não Isso aí não é não Fala Renato O pior de tudo Não é isso não É que a gente tem uns cachorrinhos aqui em casa A Negona ela tem um faro muito apurado Coitado E quando a Renata A Negona vem Dá aqueles Balançadinhos assim Na bunda dele Com o focinho E faz aquela cara assim E dá uma soprada E vai pra lá A cachorra vem Dá uma cheirada E nem fia o focinho Lá e dá uma balangada Ô Renato Cria vergonha na cara Renato Você já tá Homem casado Homem velho casado Ele já tem até o próprio negócio Já tá fazendo angu É Como é que é É pastel de angu Vendendo pastel de angu Coitada dela Ela não tem Ela não tem que A cachorra ainda não Conta a história de novo O pior de tudo Não é isso não É que a gente tem Uns cachorrinhos aqui em casa A Negona Ela tem um faro muito Muito apurado Sabe E quando a Renata A Negona vem Dá aqueles Balançadinhos assim Na bunda dele Com o focinho E faz aquela cara assim E dá uma soprada E vai pra lá Até a cachorra desanima Meu Deus do céu Oi Fala Torão Oi pras costas de ser Você nunca percebeu Tanto que o peito Fede demais Quando você Peita debaixo de chuvir Não Não Pode pesquisar aí Que é um gás Que reage com água Ah é Aí a reação Multiplica A carniça E o Havaianas tem O Havaianas Então tá gravante O Havaianas custava Cinco reais Durava cinco anos Agora ele custa Cem reais E dura cinco semanas Impressionante É Por acaso Esse gás É butano É do butano Hein Então O Silvio de Betinha Tema do dia No programa O pum do Renato Até que não era não Até que não era não Mas aqui meu filho Eu não mando nada Aqui de repente O troço envereda Pra um lado Aí vai Aí Vocês é que mandam Vocês é que fazem aqui Pera Bom dia Pascual E quando o pum É mais do que apenas Um pum Isso acontece Com os que bebem Além da conta Certo Torão Ô Torão Quem tá falando isso É o Wagner Costa Ele te conhece Então Ele sabe do que Ele tá falando Ele sabe Do que É que ele tá falando Aqui ó Ô Zangibar É E o pin O pum Interrogativo É Qual o nome Da sua mulher Quando você perguntou É Aqui ô Fabiana O O Zangibar Falou pra você Riscar um fosque Aqui debaixo Do que o Beto O Adriano Mandou a figurinha É Deixa eu ver O Zé Maria Fala Zé Maria Diga lá Complemente Pascoal Vou aproveitar Que a garça Dormindo Eu tô aqui Na minha área Trabalhando aqui É Respeito Desses Puntes Casais Pensei que você ia aproveitar É só Eu ia dar um É Fui pra Posto de Caldas Aí Ela vira e mexe A sair da cama E ir no banheiro Falei Por que você vai fazer No banheiro tanto Você levanta na cama Ah Eu vou lá Soltar pum Ah que bobagem Tem problema não Posso soltar pum Aqui tem problema não Ah rapaz Pra quê De lá pra cá Ela faz pressão Que eu divido De baixo De baixo coberto Ai 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 Passou a tarde Tem problema Assortou Nunca mais Você faz isso Ah é Sob pena De haver um divórcio Nessa casa Aqui O O Eder Lopes Eu tô passando Mal de rir aqui Eu adoro Quando esse programa Fica nível Quinta série Quanto mais idiota Melhor fica É verdade Ai gente Eu tô com dor de barriga Aqui de rir Ai ai Tá quase Tá quase Quais Cabando Quais Cabando Deixa eu soltar A campainha Aqui Peraí A campainha Quinta nível Quinta série É bom demais Ai gente Muito bom Deixa eu ver Que os últimos Recados Segue A sequência Mas é É off Ou não Deixa eu ver Aqui Interrompemos Ah não É off Não Deixa eu ver Aqui Interrompemos Nossa programação Para o pronunciamento Do Renato De Mário Campo Ah O pronunciamento De Renato 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 Como é Como é Que é mesmo O nome Da sua esposa Esse programa Tá pior Do que nível Quinta série Renato Eu não peido Você não peido Você é um peido Ai gente Meu Deus do céu E o Cristiano Aqui E quando a criança É recém-nascida Que dá erva doce E funcho Para ela Adicione a erva doce A xícara de água Fervente Depois deixa descansar Dez minutos Bebe várias vezes Por dia Sem adição de açúcar Para obter mais eficácia Como remédio Para gases Aí o bebê Sorta Com aquele monte De coisa Nossa gente Eu tô com dor De barriga Hoje me deu dor De barriga Pascoal Esse é Pedro Com caganeira Esse é Aquele Que o Cois Mandou Ele tá junto Com o serviço Pascoal Eu tô até gente boa Porque O que acontece Todo mundo Vai ficar reunido Lá no quarto Todo mundo É reunido Do quarto Aí o que eu faço Eu solto Lá no quarto Vou lá Pra sala Aí Nossa Catinha Seu pai Que é pouco Ele caga aqui Corre pra lá Ele mesmo Não sente nada Não Aí me perguntam Assim Cada um Cheira a sua parte Pra acabar De pegar Esse tchau Ah legal É uma graça Esse é o famoso Espaia Rodinha Esse é o Espaia Rodinha Do Pascoal Do Pascoal Tchau 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 Tchau